Olá, gente! Até amanhã! Aqui é Espresário A frente é Espresário Aqui já é... Salinhas Olha que lindo! A gente fala, né? Fazer cruzeiro pra Cancún Pra Maldivas Pra Rambos Maravilhoso, mas A gente vai Porque quer trocar de áreas Porque não há necessidade Aqui nós temos tudo Praias maravilhosas Às vezes eu fico aqui de cima Eu tô no 25 E aí eu tenho prazer De ver peixes Enormes, manati Tubarão Tudo daqui de cima Enfim É isso aí, gente Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E deixar o seu like Compartilha, compartilha Preciso chegar A mais seguidores Pra eu poder fazer o live Aí eu posso fazer live Beijo no coração de vocês Uma sexta-feira maravilhosa Que Deus abençoe muito Olha os bairros Olha os bairros Olha os bairros E é isso aí Beijo Até o próximo vídeo Olha lá Aquela mancha preta Que eu falei que era Que era peixe Veio uma Uma gargota Olha lá, ó Não se esqueça dos bairros Do mar Aqui é um pulo pra pegar o peixe Tchau Fiquem com essa imagem maravilhosa E até o final de semana Beijos Tchau 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 Tchau